Gente, a desgraçada da Isadora me obrigou. Ai, não, montanha-russa. Eu odeio montanha-russa. Eu faço mal. Eu quê? Eu odeio montanha-russa. Eu te obrigou. Obrigou. Mentira. Mentira. Isadora é maluca. Ai, eu tô really nisso. Não é gente agora não, garota. Fala uma. Ai, meu Deus. E eu vou tentar filmar pra vocês, porque eu tô achando que eu vou ter um piripaque aqui. Gente, ai, meu Deus. Tem criança velhinha. Não interessa. Não interessa. Se sensível. Tô muito nervosa. Sendo que eu já desmaiei hoje no deserto. É nove. Verdade, nova lá. Tem que parar o carro no acostamento e a cozila. É, eu passei mal. E eu tô vendo a montanha-russa porque eu sou retardada, né? O pessoal passa mal de dia. Ai, meu Deus do céu. Gente. Da Dora. Se eu passar mal, eu vou arrebentar com a cara encorrada depois dessa montanha-russa. Foi sim. Minha menina, eu queria, mas eu queria que você falasse que não. Pra eu falar. Ah, a Isadora que não quis. Ela vai e falou o quê? Vamos. Aí eu faço o quê? Eu que não quis, não. Agora eu vim. Mas ela é uma puta e não fecha-fecha. Vim mais rápido. Vem cá mais rápido. Fala com a agonia e acabar logo, né? Ai, gente. Eu vou tentar filmar, mas eu tô muito nervosa. Não sei se você não conseguir não, tá bom? Jesus Cristo é poderoso. Então, quem possa derrotar? Tá. A gente não comeu nada. A gente não comeu nada. Não sei se você não conseguir não. A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não! Não, não, não! Eu gostei de vez! Vamos de novo! Eu adorei! Gente, muito legal! Eu adorei! Cara, muito legal! Eu adorei! Ai, gente! Acabou? 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 Ah, é pra cá! Ai, que legal! Eu adorei! O que você achou? Gostou? Foi muito legal! Não gostou? Eu tô falando de prazer! Foi muito legal, cara! Eu amei! Eu gostei muito, cara! Cara, muito legal! Muito bom, gente! Amei! Gostou não? Adoro! Eu gostei muito! Amei! Vamos! Cara, muito bom, gente! Amei! Recomendo! Ah, tem uma hora que Jesus, eu tô meio zonza! Eu tô com as penas tremendo! Mas eu gostei muito! Você nunca tinha dado a mão toda na bolsa? Nunca! Mas talvez eu gostei da terceira vez que eu tava com terra ensantada! Chegou a tá com... Cara, muito legal! Ainda bem que eles não comem, amiga! Muito bom! Não dá pra comer, não! Gente, vamos finalizar o vlog, por quê? Porque já acabamos, já saímos da Disney, já choramos com os fogos... Na verdade, uma chorou por causa da outra... Gente, eu... Aí ele se abraçou como um verdadeiro casal! Como um verdadeiro casal! Mas chorou! As pessoas ficaram... Ih, pô, gente, mas... O importante é ter saúde! A gente sabe que a gente é amiga, a gente confia na nossa sexualidade! Não que isso seria um problema, que não seria, mas... Tudo bem! E agora, gente... A gente tá caçando o carro! A gente vai caçar o carro e vamos dormir no aeroporto! Porque como o meu voo é muito cedo, não vale a pena eu ir pro hotel! Então vamos ver como é que vai ser! Eu vou poder ficar mais de 24 horas na rua! No aeroporto, no caso, né? Porque agora começou a minha jornada pra voltar pro Brasil! E é isso! Obrigada por terem acompanhado a gente aqui! Beijo e até os próximos vídeos! Tchau, tchau!